Então, Xayama. Ué, que tem a Caterina. A Caterina sumiu. Hum, já tá decidida entre todos nós, não é? Hum, sim, Xayama. Hum, é lógico que sim. Que bom. Pois eu não vou mudar nada desse roteiro. Hum, eu não vou mudar nada, entendeu, vocês duas? Não vou mudar nada de nada. Sim, Xayama, a gente entendeu. Hum. Começou a ficar meio cansada. E quando é que a gente vai fazer? Ah. Amanhã tá ótimo pra fazer o ensaio. É. Amanhã. Com certeza. Ótimo. Perfeito. Eu vou dar o roteiro pra vocês duas. Pra vocês começarem a decorar. E vou dar as quindas. Por favor, venham aqui pegar o roteiro de vocês duas. Ai. Ei, dá um roteiro mais bonitinho, né, Xayama? Não. Pente-se, se vira com o que tem. Pente-se, se vira com o que tem. Que história é se vira com o que tem, Xayama? Tá bom? As duas. Se contentem. Cadê o dia de classe? De mentirinha. Ah, tá lá embaixo. Então me dá. Pera, deixa eu pegar. É que o dia... Eita, peraí, derrubou tudo aqui. É que o dia de classe tá em um lugar muito complicado de se fazer. Hum, ótimo. Estão prontos pra fazer a série amanhã. Assim, eu... A gente só vai começar a ler o roteiro e começar a ler o roteiro. Hum, que ótimo. Eu não sei onde é que eu coloco isso. Vou colocar aqui. Ah, eu vou colocar aqui no skate da Caterina. Será que eu vou vir aqui amanhã mesmo? Ué, cadê a Caterina? Ela tava aqui. Foi isso que a gente perguntou, Xayama. Cadê a Caterina? Ai, meu Deus. Vou lá buscar ela. Caterina, o que você tava fazendo lá embaixo? Tava procurando comida pra mim comer. Bom, boa noite, Xayama. Essa aí é a cama do Leo Dickens. Eu sei. E a Caterina vai participar da... Não. Ela não vai participar da série. Ela precisa descansar. Descansar por uns dias, né? Eu vou ficar aqui com a Caterina. Hum. Boa noite, Xayama. Eu vou ficar aqui. Vamos começar com a nossa primeira página. É. Eu tô nem um pouco ansiosa pra essa coisa. Nem eu. Mas, sei lá, gente. Tem que se acostumar, né? Além do margem de mãe e filha. Ai. Caiu. Amanhã eu pego. Bom. É amanhã tarde que a gente vai começar. Amanhã... É... A gente vai começar a preparar os sinais, o... Os bastidores. Decorar... Decorar... Decorar a... Os roteiros. E fazer... E fazer... Os modelitos, os bastidores, as faras, as roupas, tudo. O principal que vai demorar... Eu não sei se a série vai estrear amanhã, porque do jeito que vai demorar pra fazer os bastidores... Então, eu acho que um dia de tolerância vai ser o suficiente pra vocês decorarem o texto. Não é? Uhum. São dez episódios. Traduzindo. Dez páginas pra vocês decorarem. Dez páginas? Amanhã você... Cada episódio vocês tem que decorar dez páginas. O quê? Isso tá parecendo um trabalho escolar. Nem trabalho escolar é tão desacrificante. Eu sei. Mas é trabalho, né, Quintos? Não é? É bom ele aqui, né? É bom ele aqui, né?